Eu queria mostrar pra vocês agora um professor de música que recebeu uma linda homenagem dos alunos dele. O professor, ele foi surpreendido, o Cheryl Moreira, ele tem 48 anos, dá aula de música. Há 16 anos na mesma escola. E ele teve que se afastar no final do ano passado, depois que ele foi diagnosticado com um câncer no intestino. Por isso, os alunos resolveram fazer uma homenagem e eles foram pra casa do maestro. Na frente da casa dele, a fanfarra, a banda, pra emocionar, pra tocar este professor. Os alunos resolveram fazer um espetáculo pra ele. As cenas, lógico, chamaram a atenção por conta da emoção. O professor tá no meio de um tratamento e os alunos foram lá. Coloca o vídeo pra gente, pra gente ver a homenagem, os alunos, na porta da casa do professor de música. Vamos lá. Lele. Lele. Isso é minha banda. Isso é minha banda. Ei. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA